Salve, meus amigos do Brasil, da Latinoamérica, de todas as partes. O ano começando, estamos realmente nas primeiras horas de 2018, terceiro dia. O ano começou quente, com o desaparecimento do rei, foi atacado pelo taxista. Rio de Janeiro, meus amigos, minha terra, que terra complicada, demônios soltos, o governo do demônio, o governo da maldade. E graças a Deus, a sorte é que Deus existe mesmo e Ele intervém, Ele resolve através da consciência das pessoas e através da condução da consciência que o Reginaldo precisou atravessar nessa noite, sozinho. E ele, mais uma vez, conseguiu atravessar, mais uma vez ele sobreviveu. É um sobrevivente, está internado desde os 11 anos, está com 69 anos de idade hoje. E é o nosso rei, é o nosso rei solar. Quem mais poderia ser o nosso rei, se não um homem com essa capacidade, com essa resistência, com essa capacidade psíquica, que é uma coisa muito, muito poderosa. Então, o ano começa quente, o ano começa com os demônios em movimento nas ruas, atacando os reis, atacando os pontos de luz. E isso podemos preparar, é a situação, né? A gente, nessa análise dos últimos anos, e eu que trabalho agora, nove anos, nove anos com psiquiatria comunitária, com psiquiatria transcultural, que nós construímos essa experiência no hospital, no hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro. E isso tudo vai ajudando a gente a compreender melhor essa situação. Por quê? Se a emergência de saúde mental é completa, e os psicopatas estão no poder, os demônios estão no poder, os assassinos estão no poder, os violentos, os brutos estão no poder, os brutos que atacam os vulneráveis, né? Tem isso, eles não atacam qualquer um, eles atacam os vulneráveis, atacam as crianças, atacam as mulheres, atacam os deficientes físicos, as pessoas em estado alterado de consciência, né? Se aproveitam disso para poder atacar. Então, é um momento verdadeiramente diabólico. E isso faz parte de um apocalipse, né? Do final do paradigma científico cartesiano, né? Que trata o corpo como máquina, isso era esperado. O Spinoza, no século XVII, fala disso, fala de violência, fala do exagero da razão, fala do excesso de você usar a máquina como uma solução, como um fim. Ele explicava, o Spinoza dizia, ele falava, o ilustre Descartes é que está equivocado, vai produzir muita violência, vai produzir muito ataque. E está acontecendo, né? E acontecendo de uma forma apocalíptica, de uma forma total, de uma forma exagerada. E nós podemos nos preparar. Como que nós podemos nos preparar? Como que nós vamos conseguir nos preparar para enfrentar essa máquina demoníaca que está dominando o planeta, né? Está dominando a humanidade nesse momento histórico, né? Que é o atropelo de vários e vários traumas e várias e várias violências. Essa pergunta é dificílima. Eu estudo medicina há 20 anos, que eu entrei na UF em 98, né? Quer dizer, em 2018. 20 anos que eu estou estudando e estou buscando respostas, estou trabalhando e estou fazendo e estou indo. E a resposta dessa pergunta, né? Que é a pergunta da saúde mental, né? Que é a pergunta de como que você produz saúde mental, como que você não se autodestrói, como que você consegue um caminho de desenvolvimento da sua personalidade, que você consiga se desenvolver. Essa pergunta é muito difícil, porque ela lida com o inconsciente, ela lida com os fatores da família, os fatores da comunidade, da cultura. Então, é uma pergunta muito complexa. A gente só vai conseguir responder essa pergunta se a gente olhar para trás, se a gente olhar para quem já respondeu, ou quem já tentou responder essa pergunta, né? Essa que é uma grande questão. A gente não pode achar que vai conseguir inventar pólvoras nessa altura do campeonato, né? Isso é ego, isso é vaidade, é achar que você vai resolver de uma coisa nova. Tem nada novo pairando sobre o sol. Os problemas são velhíssimos. É a violência, é o abuso infantil, é o abuso sexual que gera mais violência, que gera psicopatas, que gera toda essa classe de gente destrutiva que está dominando a medicina, que está dominando o mundo, que está dominando a sociedade. Então, a gente vai ter que olhar para trás, para os ancestrais, tem que olhar para os ancestros, para aqueles que morreram e viveram antes de nós. E no caso nosso de saúde mental, né? De quem é que fez saúde mental, quem trabalhou com saúde mental, quem produziu saúde mental, não tem muita escolha, gente. Tem alguns grandes nomes, né? Tem alguns grandes nomes que fizeram grandes obras, que fizeram grandes experiências positivíssimas e que é por aí que a gente vai ter que avançar, senão a gente vai demorar 500 anos para inventar a pólvera. Para refazer o caminho daqueles que já fizeram o caminho que a gente está querendo fazer. E no caso nosso do Rio de Janeiro, né? No caso nosso aí do Grande Meia, do Engenho de Dentro, quem é a nossa experiência mais, assim, importante? É a doutora Anísio da Silveira, porra. A doutora Anísio da Silveira, que não é nem Glória Pires, nem Banco Itaú. Não é verdade? Fala a doutora Anísio da Silveira, hoje fala ou Glória Pires ou é Banco Itaú. Não é Banco Itaú nem é Glória Pires, é trabalho clínico, é trabalho médico, é trabalho de promoção de saúde, é trabalho comunitário, é trabalho de ação, né? A doutora Anísio era uma mulher da ação, ela não descansava, ela não parava, ela fazia mil e uma ali dentro daquele hospício. Em um ano, 17 oficinas diferentes. Ela trabalhava com todos, com os mais graves, com os menos graves, com toda a comunidade, e ela agitava, né? E ela trabalhou com o Carl Jung, olha, bolas, né? Trabalhou com o Carl Jung. O Jung, meus amigos, todo mundo fala, mas ninguém faz. Na medicina nem se fala de Jung, mas os poucos que falam por aí, eu estou aqui na América do Norte, estou aqui no Canadá, no primeiro mundo, no alto desenvolvimento, mas é cartesianismo ainda, é século XVII, é tudo máquina, droga, tranca e choque. E Jung não entrou ainda, Jung não chegou maturando a nem pensar. Então, a gente no Brasil tem experiências que são as melhores do mundo, as mais eficientes do mundo. o que a doutora Anise tem de resultado clínico, o que a doutora Anise tem de resultado clínico com o Fernando Diniz, com a Adelina Gomes, com o Emílio de Barros, com o Carlos Pertuz, com o Otávio Inácio, com o Isaac Liberato, com tantos clientes, com o José Alberto Almeida, com o Enio, né? Por quê? Eram todos psicóticos crônicos, todos esquizofrênicos, abandonados dentro do hospício e abandonados pela sociedade e que a sensibilidade da doutora Anise é uma maravilha. Dan, Dan Juan Nissan Cohen. Saúde não se vem. A sensibilidade e o gênio da doutora Anise transformou psicóticos crônicos abandonados dentro do hospício em artistas reconhecidos pela sociedade. Então, isso é uma experiência verdadeira. E aí, o que é milagre? É segredo? É patente? Não, é método. Ela fala de método o tempo inteiro, ela fala como uma cientista. Ela trabalhou com o Jung, que também se propôs a ser um cientista da psicose, que se propôs a ser um cientista da doença mental grave. O Jung, como todos nós, começou trabalhando no hospício, no hospital psiquiátrico da Suíça. Então, é com os doentes mais graves que nós vamos começar a resolver essa história. Se a gente conseguir gerar casos positivos entre os mais graves, isso inspira possibilidade de cura para o resto da sociedade. se os mais graves estão avançando, por que não os menos graves, os neuróticos, o pessoal que está preso no ego, o pessoal que está no ego inflado, está na cocaína, cocaína inflou o ego. Muita atenção com a cocaína. cocaína hoje é um problema social para todos os lados. Cocaína com álcool, então piora tudo. Mas inflou o ego. E aí, inflou o ego, você quer poder, você ataca o outro, você agride. Então, esses são mais problemáticos do que os doentes graves. Por quê? Num ambiente favorável, com criatividade, com emoção de lidar, e afeto catalisador, como disse a doutora Anise, o bicho desenvolve, o bicho vai se transformando, vai deixando de ficar agressivo, vai aprendendo a se comunicar, vai aprendendo a trabalhar, vai aprendendo a fazer, se desenvolver. Todo o nosso trabalho dos últimos nove anos, agora, 2018, tem mostrado isso, que se a gente abre possibilidade de treinar atores, em vez de ser ator, eu e você, celebridade, vou lá, faço o meu número, ganho o meu cachezinho, e vou embora e deixo tudo como está, eu treino atores. Meus atores estão todos aí, estão todos pelo mundo. Tem gente no México, tem gente no Canadá, tem gente no Rio de Janeiro, avançando, avançando. Quem pira no ego, perde tudo, quem pira no ego, ataca, fica vaidoso, mas o que acabou acontecendo, que eram os mais graves, os considerados mais graves do hospício, do gente de dentro, são os melhores atores do mundo, estão aí trabalhando há oito, nove anos, vão fazer nove anos de trabalho agora, em 2018. Então, isso tudo é o que a gente busca como resposta a tudo isso. Por quê? Me demorou 20 anos de estudo de medicina para compreender que a resposta é o paciente, porra. se o paciente está indo adiante, se o paciente está se desenvolvendo, se ele está crescendo, se ele está aprendendo, se ele está modificando a performance dele para melhor, é isso que nos interessa. Agora, a gente dá um monte de coisas, de drogas e não sei o quê, eletrochoque e tal, e você vai olhar o paciente, como é que está a performance do paciente, vai deteriorando ao longo dos anos, vai adquirindo doenças clínicas, vai ficando ruim, e isso não é só na psiquiatria, isso é na medicina inteira, porque a medicina está doente, a medicina está adoecida da doença das drogas, está adoecida da dependência química, do excesso de droga, do confiar na droga, de achar que a droga vai resolver problema, a droga não resolve nem dor de cabeça, a droga dá mais dor de cabeça, você tem que usar a droga com muito critério, tem que usar a droga com acompanhamento de vários médicos diferentes, para você não correr riscos, e na saúde mental, nós sabemos com toda essa experiência que nós estamos vivendo aí há nove anos, resolver a saúde mental, resolver os traumas, entende? Nós somos uma população altamente traumatizada, nós fomos violentados de AZ, de escravidão, holocausto, inquisição, guerra em cima de guerra, porrada, bala, tiro, feitor de escravo, policial, bandido, milícia, a gente é traumatizado, e essas manifestações violentas são justamente repetição desses traumas, é um traumatizado se vingando contra o outro traumatizado que vai querer se vingar, e que vai ficar nesse ciclo, nesse ciclo trágico de repetição que a gente está vivendo no nosso cotidiano, que ninguém mais no Brasil, ninguém mais no mundo, ninguém mais no Rio de Janeiro pode fingir que as coisas estão normais, as coisas estão profundamente adoecidas, há um genocídio que já existia historicamente no nosso país, em escalada, nós estamos com um genocídio nas mãos, meus amigos, nós estamos com um genocídio nas mãos, esse genocídio se dá fundamentalmente através do abuso das crianças, isso é outra coisa que é a minha tese de doutorado que eu acabei de escrever, Baruch Hashem, graças a Deus, eu consegui terminar de escrever essa tese, e cheguei no final dessa tese, o professor Lawrence Kiermaier, que é o grande psiquiatra aqui da América do Norte, com algumas descobertas, e a descoberta mais importante, que eu acho mais importante, que precisa ser falada, debatida, conversada, todo mundo tem que falar disso, todo mundo tem que estar preocupado com isso, é o abuso sexual infantil, nossas famílias, infelizmente, se converteram ao longo desses milênios, de cultura patriarcal, se converteram em famílias de abusadores, de homens abusadores, de homens violentos e abusadores, e o alvo preferencial são as meninas, as mulheres e os meninos, as crianças, e está acontecendo, enquanto a gente está conversando aqui, nós podemos ter certeza que tem criança sendo abusada, e abusada de forma sexual, física, violenta, mas também abusada psicologicamente, que aí ninguém escapa, o abuso psicológico da infância, a opressão da infância, a violência da infância, a infância que não acontece, a infância que não brinca, a criança que não brinca, que não tem direito de brincar, que não se desenvolve no ambiente lúdico, que não se desenvolve no ambiente amoroso, e aí isso deveria ser o centro da nossa cultura, isso é que deveria ser o centro da nossa cultura, eu não acho que quando Dionísios aparece como Deus menino, quando Jesus Cristo aparece como Deus menino, quando Krishna aparece como Deus menino, quando aparecem os arquétipos dos deuses meninos, das crianças de Deus, e quando a gente olha o comportamento das sociedades tradicionais com as crianças, as crianças são sagradas, as crianças são o futuro da tribo, as crianças são a renovação, a regeneração, o desenvolvimento, se a gente está abusando e violentando das nossas crianças, nós estamos eliminando a possibilidade de cura, e isso acontece como? Isso acontece fundamentalmente nesse nível que nós estamos vivendo, de doença grave, violência, psicopatia geral, roubando todo mundo, ninguém tem amorosidade, ninguém tem alteridade, respeito pelo outro, taxista jogando senhores deficientes físicos no meio da rua, como aconteceu com o rei Reginaldo, aí no engenho de dentro, então isso tudo vai fazer a gente refletir para onde está pegando, e o Winnicott, Donald Winnicott, esse aqui é um cabrão, entende? Um cabrão da psiquiatria, é isso, não inventar pólvora, não tenta inventar pólvora, vai no que já está escrito, no que já está feito, que foi bem sucedido, tem um monte de experiência bem sucedida por aí, um monte de gente boa, que trabalhou pra caramba, que trabalha, então não inventa pólvora, e o Winnicott é muito inteligente, ele faz uma psiquiatria do bebê com a mãe, ele avalia essa relação que o bebê desenvolve com os objetos, que desenvolve com o peito da mãe, que desenvolve com a mãe, que desenvolve com o dedo, que desenvolve com os tecidos que carregam, com o pano, com o ursinho de pelúcia, é interessante isso, você já reparou aqui, o bebê, ele pega o ursinho de pelúcia, ele ama, ele ama, ele ama, e aí leva aquele ursinho de pelúcia para todo lado, e um belo dia ele joga o ursinho de pelúcia para o lado, não quero mais, aí ele joga o carrinho, aí depois joga o carrinho e até destrói, e aí o Winnicott, ele, nesse livro aqui, que foi publicado quando ele morreu, que eu acho que é o livro mais importante, o Playing and Reality, o jogo e a realidade, a brincadeira e a realidade, ele faz essa análise de que a dinâmica do bebê com a mãe, é a primeira dinâmica, e é mais fundamental, e é onde se estabelece o que ele chama de objetos transicionais, que é a nossa realidade mesmo, e a gente vai viver todas as nossas relações dessa forma, então a gente ama muito, depois a gente odeia, depois a gente rejeita, e se for parte da nossa personalidade, aquele objeto persiste, aquela relação persiste, e isso começa com o bebê mamando no peito da mãe, e isso transmite o que o Jung chama de princípio do Eros, o princípio do amor, da aceitação da diferença, e nesses indivíduos que estão sendo violentados, que estão sendo abusados, e que vão se transformar em doentes mentais, vão se transformar em psicopatas, vão se transformar em pessoas violentas, em agressores no futuro, essa relação materno-infantil está quebrada, então o que está acontecendo na nossa sociedade? As mães estão sendo maltratadas, estão maltratando os filhos, os filhos estão virando homens que vão maltratar mães, e vão maltratar filhos, e isso vira um perpétuo ciclo de agressão e violência, e aí a gente agora tem que refletir sobre isso, a gente tem que refletir, a gente tem que olhar essa realidade, a gente tem que não esconder de nós mesmos essas contradições, porque a partir daí será possível, e por onde que vai resolver? É pela medicina de família, meus amigos, todos os médicos que estiverem me ouvindo, todos os médicos que quiserem me ouvir, as especialidades estão se exaustas, e estão se exaurindo, as especialidades não têm futuro, as especialidades têm lucro, e o lucro não pertence à medicina do futuro, a medicina do futuro é a medicina da comunidade, é a medicina da cultura, é a medicina da identidade do ser humano, de fortalecer a identidade do ser humano, então a gente vem trabalhando com isso, nos últimos nove anos, no Engenho de Dentro, e vai continuar trabalhando, e aqui no Canadá nós desenvolvemos uma experiência de dois anos, e estamos desenvolvendo uma experiência de um ano, no México, sempre trabalhando na perspectiva de trabalhar a comunidade, a gente sempre trabalhou com a comunidade, eu venho da quadra de Realengo, sempre vivi em comunidade, sempre tive espírito comunitário, sempre mexi com isso, minha mãe é educadora popular, professora, então a gente sempre mexeu com o espírito da comunidade, sempre trabalhou com a comunidade, e quem é a comunidade? Quem é a comunidade? A comunidade são as pessoas, óbvio, são as pessoas, são as crianças, os velhos, os mais velhos, os mais novos, e o todo, a comunidade são os seres humanos, a comunidade são os atores, então nós temos que desenvolver os atores, o que nós vamos esperar? A Glória Pires voltar da Rede Globo, para ir lá para o Engenho de Dentro, ela foi lá só gravar o filme, depois foi embora e nunca mais voltou, e nós estamos lá há nove anos, desenvolvendo atores, desenvolvendo atores, treinando atores, trabalhando com os melhores atores do mundo, com os melhores atores do Brasil, com o Neymar Tugrosso, que cantou inúmeras vezes, participou no hospital, com a Miradade, que é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, com o Júnior Santos, que é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, com o Rai Lima, que é um dos maiores nomes, e trabalhando atores, desenvolvendo atores, então nós descobrimos isso, a partir do trabalho da Nise, porque a Nise treinou pintores, sem esse objetivo, porque cada um é que busca o seu caminho, é improvisação, é espontâneo, o nosso trabalho, quando eu cheguei no Engenho de Dentro, eu vi que o método do Amir Haddad, com quem eu tinha trabalhado antes, meu mestre, ele combinava com o método da Nise, então isso juntou uma coisa com a outra, e agora a gente está vendo por que aconteceu, como aconteceu, a minha tese acabou de ser escrita sobre isso, então é o método de ator que importa, é o método do trabalho, é a maneira de relacionar os atores, é a maneira de construir o espetáculo, é a maneira de construir a cultura, de construir os rituais, os valores, os rituais públicos, o espaço público, e tudo isso vai deixando, como a gente trabalha na improvisação o tempo inteiro, a gente trabalha com todos os grandes autores, porque tudo se junta, e a gente permite que os conteúdos internos de cada ator, emerja, e que cada ator se expresse, que cada ator se posicione, que cada ator se encontre, e a gente atua, para inspirar que esse processo aconteça da melhor maneira, e os resultados são inegáveis, são inegáveis, a gente tem resultados inegáveis, tudo online no meu canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, apoie o nosso trabalho, tudo aqui nesse Hotel da Loucura do Facebook, que é uma conquista nossa, que tem 11 mil seguidores, então tudo online, o nosso trabalho é público, não tem patente, não tem direito autoral, é tudo aberto, e a gente tem avançado, e vai continuar avançando, e tem que avançar mais, tem que avançar mais, porque tem um vácuo de saúde mental acontecendo, tem uma desestruturação total de saúde mental acontecendo, e é nesse momento que eu acredito que a psiquiatria transcultural, a saúde mental através da cultura, terá um grande valor, e será a psiquiatria cultural através da comunidade, então é a psiquiatria comunitária, uma psiquiatria social, uma medicina de família e comunidade, uma medicina de família, que vai recuperar o papel do médico junto à comunidade, que vai recuperar a competência médica junto à comunidade, porque não há competência médica fora da comunidade, fora da comunidade nós nos tornamos garotos de propaganda da indústria farmacêutica, dentro da comunidade, que nós temos possibilidade de fazer o nosso trabalho, que é conhecer as pessoas, saber como as pessoas estão passando, quais são os casos mais graves, quais são as dificuldades que, salve Silvana, que a comunidade está atravessando, quais as crianças estão sendo abusadas, quais as mulheres estão sendo abusadas, quais os homens estão agressivos, se os homens estão agressivos, porque estão doentes também, a agressividade é o primeiro sintoma do adoecimento masculino, quando a gente começa a agredir alguém, é porque você já perdeu o equilíbrio, você já perdeu o seu centro, já perdeu a sua capacidade de pensar com claridade. Então, é tudo uma questão cultural, essa que é a contribuição da saúde mental cultural, da psiquiatria transcultural, da doutora Anísio da Silveira, doutor Jung, doutor Jung está aí no mercado, desde o início do século XX, o doutor Freud, o Sigmund Freud, que foi falar isso, olha a cultura, olha os fatores sexuais, olha o monoteísmo, olha os tabus, olha os tótens, e nem o Freud é praticado hoje, meus amigos, todo mundo aí fala Freud, 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 mas nem o Freud, porque se você ler o Freud, você vê que ele era um puta médico, que prestava atenção em tudo, que não deixava escapar uma palavra, não deixava escapar um silêncio, não deixava escapar um sonho, do paciente, então nem o Freud está entrando aí, porque o que está dominando é a indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica, e essa crença irracional de que as drogas é que vão resolver, que a droga é o tratamento, que a droga é que vai ser a resolução, não é, nós sabemos aí da epidemia de drogas, da epidemia de dependência química, da epidemia de AIDS, que está ligada à dependência de drogas, que está ligada às drogas, à epidemia de doenças mentais, a epidemia de violência, está tudo ligado à droga, o abuso sexual infantil está ligado à droga, está ligado à álcool, está ligado à dependência química, então tudo isso é uma fumaça, uma cortina de fumaça que a gente está enfrentando com essa questão das drogas, não pode falar, a droga é da indústria, a indústria é bom, a Pfizer é bom, e aí a gente fica travado nesse sentido, e os médicos estão doentes da mesma doença, estão doentes da mesma doença que é a doença da dependência química, e nós que fazemos psiquiatria comunitária, psiquiatria cultural, que trabalhamos através dos símbolos, nós temos esperança, nós temos experiências documentadas, publicadas, as obras artísticas, o aparecimento dos novos artistas, o aparecimento desses novos atores que vão se desenvolvendo, que vão sobrevivendo a situações completamente impossíveis de viver no Rio de Janeiro, no sistema público de saúde, no sistema de carceragem do público, da psiquiatria, e que agora está voltando a coordenação nacional brasileira do Ministério da Saúde, do governo golpista, está prometendo a volta dos manicômios, está prometendo fechar todos os equipamentos comunitários, ou seja, nós precisamos de uma política autônoma e cidadã de saúde mental, política autônoma, cidadã de saúde mental, é o que nós temos trabalhado, porque é através da cultura, é através da comunidade, é através do conhecimento da história da comunidade, é através do conhecimento da história das famílias, é através do conhecimento dos traumas, conhecimento dos eventos violentos, negativos, e da ressignificação desses traumas, é da capacidade da gente entender mais profundamente, da gente compreender, expandir a nossa consciência, expandir a nossa capacidade de compreensão sobre os problemas que nós temos na realidade e nas nossas comunidades. Não haverá outro jeito. Foi isso que a doutora Anise fez, foi isso que Jung fez, foi isso que Freud fez, foi isso que todo mundo que teve uma boa atuação no campo da saúde mental fez, que é mergulhar no mundo subjetivo, mergulhar no ser humano, mergulhar no mundo interno, porque através daí você vai fazer medicina. A medicina é a essência da medicina, que é essa capacidade que os médicos sempre tiveram, da anamnese, que é a capacidade de juntar as memórias, a capacidade de mergulhar no universo de uma pessoa, a capacidade de encontrar o diagnóstico, que é o conhecimento através de uma pessoa. Então, não vai ter segredo, vai ter trabalho e vai ter a reorganização da cultura comunitária, porque é a cultura comunitária que está levando a gente a esses problemas repetitivos, essas doenças repetitivas, essas doenças crônicas, essas depressões, essas ansiedades. E o eixo fundamental que nós estamos vendo é justamente... Valeu, obrigado, Kleber. é justamente o eixo da comunidade, o trabalho da psiquiatria comunitária e transcultural, essa coisa de que o artista está na comunidade, a ser descoberto a partir das suas competências, a partir da sua capacidade, dos seus talentos, das suas potências. E foi isso que nós fizemos. Então, consultem o nosso trabalho, leiam os meus artigos, estão todos publicados na academia.edu, tem muita coisa no lado, divulguem o nosso trabalho, ajudem a gente a divulgar esse trabalho, porque é uma luta, meus amigos. Nosso rei foi atacado agora na noite de Reveillon. Não tivemos ano novo, porque ficamos todos preocupados com a situação do rei. E foi o demônio da rua, entende? Foi o demônio do Rio de Janeiro, a situação demoníaca. E através dessa coisa que a gente está conversando é que vai fazer. Então, essa mensagem de ano novo, de 2018, feliz 2018, otimismo, acreditem no conhecimento sobre a natureza, acreditem no que vocês compreendem sobre vocês próprios, o que vocês compreendem sobre o mundo à sua volta, melhorem essa compreensão, atuem no mundo com essa compreensão sempre aberta, sempre dialogando, sempre pronto a aprender que 2018 vai engrenar e vai dar certo, e a gente consegue sair dessa lama e consegue sair desse apocalipse. O apocalipse já passou, só que a maioria das pessoas não percebeu ainda. E nós podemos nos dedicar ao mundo novo. O mundo novo é o mundo onde todo ser humano é artista, onde todo ser humano é cientista, onde todo mundo é cidadão e tudo é de todos. E a saúde pública e a saúde mental é pública. E a saúde mental é comunitária. e na comunidade nós vamos ser capazes. E nós estamos trabalhando há nove anos no Engenho de Dentro. Eu volto para o Brasil agora esse ano. É uma grande felicidade. Volto para o meu Engenho de Dentro. Em terra de loucura, psiquiatra faz a festa. Eu sempre fiz muita festa no Engenho de Dentro, por isso que o trabalho deu certo. Vou continuar fazendo muitas festas. Venho participar com as nossas festas, com os nossos espetáculos, com os nossos grupos, com os nossos atores. Porque nós precisamos disso, de colaboração e de espírito coletivo para continuar crescendo e se desenvolvendo da maneira que nós estamos fazendo contra todas as probabilidades, contra todas as predições da medicina doentia, dependente química. Nós estamos avançando, se desenvolvendo, curando, indo para frente, trabalho crescendo no Canadá, trabalho crescendo no México. no Canadá, nós conseguimos resistir e fazer a formação de cinco atores, grandes cinco atores, inclusive Luiz Rosenberg, Silvi, eu acho que estão nos assistindo nesse momento. Então foram sim, né, outras atrizes de Montreal que nos vão formar em si. E Don Cissace avance, isso é avanço, isso é ganho, isso é importante. Nós estamos com uma frente no México, a Helena de Roios, o grupo da Taieira, do David Siqueiros. Então, meus amigos, a Universidade Popular de Arte e Ciência é o mundo, o Hotel da Loucura é o mundo e só não se movimenta quem vai se arrebentar, entende? Vamos precisar de movimento, de muito movimento, de muita mobilização, de muito ator, mas não a celebridade, o ator ser humano, o ator que pisa no chão, o ator que vai na comunidade, o ator que conhece a comunidade, o ator que vem de dentro da comunidade, o ator que vai falar dos dramas dessa comunidade, dessa história e isso vai dar certo, não há dúvidas, a experiência demonstra. Nós não podemos pirar e nos atacar e falar mal, quem coopera faz junto, quem compete fala mal, então não fica falando mal de ninguém nem de você, vai fazer o que você sabe fazer, vai tentar fazer, vai aprender, vai perguntar, vai pedir ajuda, entende? Se não sabe, pede ajuda, não preciso de ajuda, não sei, não me ensinaram, nunca aprendi isso, porque isso é que vai fazer o aprendizado, é diálogo, não é isso, meus amigos? Vou voltar para o Brasil, eu estou louco para voltar para o Brasil, o Brasil é minha terra, é onde eu consigo realmente mobilizar a minha vida, meu movimento, meu corpo, meus pacientes, todo mundo, nosso trabalho é o Brasil, e eu acredito no engenho de dentro, entende? Então, eu estou convocando todo mundo, todos os curadores para ir para o engenho de dentro, porque lá do engenho de dentro nós vamos fazer um engenho de dentro para fora, isso é a Nise da Silveira, a Nise da Silveira não é à toa, a Nise da Silveira não é brincadeira, então, ela fez para valer, hoje, ela está exprimida entre a Glória Pires e o Banco Itaú, mas ela é poderosa, o Jung é poderoso, então, a gente vai fazer e vai continuar trabalhando através dos métodos que nós desenvolvemos e que agora estão validados pela minha tese de doutorado, e diga-se de passagem, só eu conheço umas cinco ou seis teses de doutorado que foram feitas e estão sendo concluídas e já estão sendo publicadas sobre o que nós fizemos no Hotel da Loucura, ou seja, o nosso trabalho foi profundamente estudado e profundamente publicado já, e fora os mestrados e as conclusões de curso e as reportagens e os filmes, ou seja, o nosso trabalho foi desenvolvido e publicado e amplamente publicado de A a Z, não tem o que questionar mais, a gente tem o que desenvolver e isso vai exigir muito questionamento para continuar desenvolvendo e crescendo e fazer essa coisa crescer até pegar o Brasil todo, pelo menos, mas a gente conseguiu, a gente foi atrás, eu não inventei nada, não inventei nada, quem tenta inventar acaba estragando o método, não inventei nada, eu fui fazendo, o Amir, a Miradad, e Nise, antes o Maturana, o Nelson Vaz, tudo, tudo publicado, tudo, tudo publicado, tudo online, não tem segredo, não é milagre, não é igreja evangélica, não é mistério, não é nada, é, não é igreja, não é religião, é ciência, ciência é isso, a ciência, Kézia, claro que sim, nossa música, você venha, o Engenho de Dentro, entende, ciência, aqui distingue a tal da ciência, do resto, das outras formas de conhecimento, que também são válidas, também são importantes, mas é que a ciência é testável na prática, a ciência é testável na prática, a ciência muda a vida da comunidade, a ciência muda a vida da família, a ciência muda a vida da pessoa, se ela pode ser testada, pode ser compreendida, pode ser explicada de novo, e novas pessoas podem testar, isso é o Galileu que bota o telescópio para as pessoas olharem, ele não fala o que era, ele bota para as pessoas olharem e depois ele explica, então isso é uma maneira de trabalhar, que é muito importante, e se a gente vai olhar, por exemplo, os rituais antigos, os rituais dos povos originários eram dessa maneira, as pessoas faziam primeiro e depois refletiam, depois conversavam, elas participavam do ritual prático, da experimentação, do que na ciência ocidental chama de empírico, o empírico, o experimental, o que é prático, e depois o teórico, então se você vai no candomblé, o candomblé é assim, você faz os rituais e depois você fala sobre os mitos, se vai na tribo, você dança primeiro, depois você fala, então isso tem a ver com a nossa maneira tradicional de organizar o mundo, de organizar a nossa sociedade, que é a maneira relacional, a maneira da ação, a maneira de estar em ação, então a nossa experiência está aí, está disponível, não tem patente, todo mundo pode, todo mundo é ator, o mundo é um palco e vamos em frente, meus irmãos, vamos em frente porque não dá para ficar nessa de golpe, de manipulação ideológica, tudo briga interna dos opressores, entende? Os opressores brigando pelo poder e brigando internamente e travando, destruindo o país como estão destruindo dessa maneira, um genocídio escalada para nós que trabalhamos com saúde, para nós que trabalhamos com cultura, para nós que trabalhamos com comunidade, tem um genocídio escalada, então é essencial que a gente consiga entrar em todas as comunidades e que todas as comunidades consigam se organizar no espaço público, consigam se organizar enquanto tribo, consigam se organizar enquanto coletividade, enquanto círculo, e aí nós temos visto, é possível, nós aí, Ores Knight está presente, está em cima, lá de Pernambuco, nós trabalhamos no hospício, Ores trabalhou, Antônio Martins trabalhou muito comigo no Hotel da Loucura, nós trabalhamos, demos nosso sangue no Hotel da Loucura por sete anos ali dentro daquele hospício, uma comunidade altamente enferma, uma comunidade altamente desgraçada, violenta, alta taxa de mortes, mortalidade altíssima, vamos verificar a mortalidade dos hospícios, todos, não é só a gente dentro, não, todos, e nós trabalhamos e conseguimos reverter esse fluxo de mortalidade, os nossos pacientes estão fora do hospital, estão bem, estão se desenvolvendo bem, estão indo adiante e nós vimos as pessoas que não participaram e que não se integraram como atores que acabaram ficando para trás e acabaram sofrendo consequências até de morte. Então, isso é uma forma... Mandi, Mandi Nogueira, isso aí tem que procurar, tem que procurar no território, viu, minha amiga? Tem que procurar no território, porque no território é que está as competências culturais de saúde e de cura, não é? Do Rio de Janeiro, não é? Então, nós temos muitos curadores, muitos curadores tradicionais, muitas tradições, muitas tradições de cura que são poderosas, por exemplo, no Rio de Janeiro, então, a gente pode se comunicar. Você manda uma mensagem no inbox do Hotel da Loucura que a gente conversa, tá? E eu acho que a gente tem que ir fazendo isso. Cada pessoa... Eu te amo também, querido. Eu te amo. Nós fizemos muita coisa, Oris. Nós fizemos muita coisa, nós trabalhamos muito. Eu tenho visto, eu tenho publicado as fotos no Instagram, eu tenho visto como nós fizemos, meu amigo. Nós fizemos, a gente fez cortejos e mais cortejos, oficinas e mais oficinas, espetáculos e mais outros espetáculos, todo mundo participando, todo mundo dançando, a malucada toda descendo, indo para a rua, saindo do hospital, indo para a Cinelândia, indo para o Arpoador, indo para a Praça Rio Grande do Norte. E agora, depois do golpe, que fecharam o Hotel da Loucura, é só entretenimento lá. o Hotel da Loucura, que virou a travessia para o inferno, eles agora botam os malucos sentados, batendo palma e os amiguinhos recebendo cachê e se apresentando. Entende? Então, o manicômio onde está? O manicômio onde está, meus amigos? O manicômio está em todo aquele que aniquila a identidade do outro, que aniquila o outro, que não desenvolve o outro, que deixa de desenvolver o outro. Então, é isso, meus amigos. Eu queria falar sobre tudo isso, falar sobre essa perspectiva de 2018 e desejar a todos um bom ano novo, entende? Um ano novo com muita atuação, com muita criatividade, um ano novo com muita capacidade de transformação, de alquimia, né? Algo de alquimia a gente faz. Então, muita transformação, muita alquimia para a gente transformar o chumbo em ouro, e tem que transformar o chumbo em ouro a cada momento, transformar a saúde da doença, entende? É da doença que nasce a saúde, é da escuridão que nasce a luz, é do negativo que nasce o positivo, e isso mais do que nunca num apocalipse como nós estamos vivendo. Quem fica só de negócio de televisão, celebridade, né? De ficar aí consumindo, só vai continuar sofrendo. Está todo mundo sofrendo. e isso a gente tem conseguido trabalhar, tá bom? Então, muito obrigado, obrigado pela audiência, obrigado por acompanharem o nosso trabalho, obrigado pela divulgação, pelos apoios. É uma luta ideológica, é uma guerra ideológica, é uma cyber war, é uma guerra cibernética, essa que nós estamos vivendo, que é a guerra das ideias podres, né? Que dominam as pautas contra as ideias que são ideias práticas, as ideias, as práticas ideias, ideias iluminadoras, ideias que nos ajudam a avançar. E por aí vai. Tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado, um abraço e eu vou me despedindo de vocês, né? Nessa primeira transmissão do Hotel da Loucura Facebook. Curtam, curtam a página no Facebook. Obrigado, Luiz, um beijo pra você, querido. Abraço, querido. Tá bom, minha gente? Curtam, tem muito conteúdo, viu? Muito, tem mais do que a gente consegue até ler. porque a gente trabalhou, a gente não deu mole. Nós fomos brasileiros, trabalhamos com o povo brasileiro, com as coisas brasileiras e não demos mole. E agora nós estamos com o futuro garantido. E quem vier será bem-vindo. Quem vier colaborar será bem-vindo. Quem quiser atrapalhar não será bem-vindo. e a gente vai seguir trabalhando. Um abraço pra vocês. Tchau, obrigado.